Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal, e hoje vamos falar sobre o som do Waterfox. O Waterfox, esse excelente navegador baseado no Firefox, no código de Firefox, ele teve uma versão, a partir dessa versão, não é? Nós vamos ir aqui no GitHub do Waterfox. Nós vamos dar uma olhada aqui nas issues, que são os tickets, os problemas que o Waterfox apresentam, os bugs, aqui ó, é difícil de achar isso aqui, ah tá, abriu, abriu de 2020, bem, aqui ó, esse problema aqui ó, o Waterfox 2022, quando houve a atualização da GLIBC 2.31, até a GLIBC 2.30 funcionava bem, qual é que foi o problema? Eu abri esse ticket, não tem som, não há som, isso aqui foi aberto em 19 de fevereiro, não há som, a partir do Waterfox 2020 e a GLIBC 2.31. Porque ele implementou um esquema de segurança com um sandbox que impede o acesso direto das abas a elementos do sistema operacional, como uma forma de segurança, ok? E aqui eu tinha tentado com o pulso e áudio, mas ok, pulso e áudio funcionou, só no alça que ele não funciona. Agora, não quer dizer que ele necessite do pulso e áudio para funcionar, diferente do Firefox, que necessita do pulso e áudio para funcionar, o Waterfox não necessita diretamente, mas, graças a essa implementação de segurança, você não consegue som com alça. E esse problema está aberto, continua aberto, desde fevereiro. Então, o que que se faz aqui? E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Essa dica aqui é... Eu vou aumentar aqui para vocês verem bem. Essa dica aqui... É uma dica que veio do próprio criador da distribuição, o PCLinux OS, o Sr. William Raymans. Ele foi no fórum, né, e deu essa dica para o pessoal aqui. Tem que dar esse comando aqui, export-mos-desable-content, sandbox igual 1. Depois você chama o Waterfox. E funciona tranquilamente. Ok? Agora, vamos ver a seguinte situação. Aí, observe, né, esse problema 1446 ainda está aberto. Porque não... Então, a gente fecha aqui. E observe. Eu vou chamá-lo. Waterfox. Ok? E aqui eu vou... Vou colocar aqui, ó. Ok? Vou tocar um vídeo, tá? Observe. Aliás, observe não. Escuta. Nenhum som. Nada. Som. Nenhum. Ok? E aqui, quando você... Escuta aqui, ó. Quando você vem aqui, né, ó. Ó, ele desce a mensagenzinha de erro aqui, que ninguém vê. Você compra o sandbox violation. Obviamente, se você não chamar o Waterfox. Assim, você não consegue ouvir. Ok. Fechamos. E agora... Nós vamos... Chamar o Waterfox por esse scriptzinho aqui. Porque com a dica do senhor William Reynolds de desabilitar o sandbox no Waterfox, o som funciona. Então, a gente vem aqui, faz esse scriptzinho aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Bem grande, né? Vocês... Observem... Bem. Não é? Não é? Vou deixar um bom tempo na tela. Para vocês copiarem. Se estiverem tendo esse problema, eu acredito que... Se chegaram até aqui no vídeo, vocês estão tendo esse problema. Então... Encerrar. Export. No. 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 Eu fiz esse scriptzinho, mas o que a gente pode fazer para automatizar o processo e ele ficar transparente? A gente vem aqui... em Usry, BIM, que é lá onde estão todos os programas. E vem aqui... Waterfalls. E o que eu fiz? Eu mandei aquele scriptzinho, eu renomeei e coloquei aqui. Isso tem que ser feito como root, ok? Aqui, é o scriptzinho aquele que a gente fez baseado nas dicas do Sr. Remus. E o que a gente faz agora? A gente tem que mudar... o arquivo lançador do Waterfox. A gente vem aqui... Vai lá embaixo... Aqui, ó... Executar... Ao invés de você executar o programa do Waterfox... Você vai executar o scriptzinho... Que vai chamar o Waterfox com o sandbox desabilitado. E, consequentemente, você vai ter som no alça com o Waterfox. O que que acontece? O que que vocês tem que observar? Essa situação... Essa situação... Esse recurso de se ter... Essa segurança de sandbox nas abas do Waterfox... É uma coisa interessante. Mas, no momento... No momento... No momento em que nós desativamos... O que que nós podemos fazer para nos proteger? Se você tem medo dos sites que visita... Você pode colocar as extensões... Que é o... No script... Add block... Privacy... Privacy Defender, eu acredito. Existem diversos... Diversos... Extensões para o Waterfox... Que produzem o mesmo efeito do sandbox... E eles não... Não são tão... Assim... Eles não... Não deixam... O navegador tão incapacitado... Quanto essa própria implementação... Que foi feita pelo criador... Do Waterfox... O senhor Alex Contos... E... Essa é uma... 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 Característica que veio... Que ele herdou do Firefox... É bom? É bom, é ótimo, é excelente... Mas você pode ter... A mesma coisa... E não tão... De uma forma não tão... Profunda... De uma forma não tão... Drástica... Usando... Aqueles plugins... Aquelas extensões... Que eu... Já comentei... Ok, pessoal... Eu espero que vocês tenham gostado... Como sempre... Eu peço para vocês deixarem o like... Compartilharem... Se inscreverem no canal... Que ajuda muito... O nosso canal... A crescer... Ok... Um abração... E até... O próximo... Vídeo... 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 E aí...